Salve Santistas! Boletim Santos News na área. Ariel Olan está lapidando um diamante bruto. Ângelo vai se tornar um dos maiores jogadores do mundo. A previsão é de quem conhece o ataque. O ex-centroavante Juari, ídolo da primeira geração dos meninos da vila na era pós-Pelé. O veloz atacante do título paulista de 78, o primeiro conquistado pelo Peixe depois que o Pelé parou de jogar, conhece a joia da base com poucos. Juari treinou Ângelo no sub-13 do Santos. Numa entrevista ao jornalista Leonardo Crivellaro, Juari disse que Ângelo, de apenas 16 anos, ainda não está pronto para ser titular. E que Ariel Olan está preparando o garoto da base, com calma e sem pressa, para estourar no momento certo. Abre aspas. O Ângelo ainda não está totalmente pronto. Ainda falta um pouco de lapidação, devagarinho. Coisa que o Olan está fazendo muito bem. Trabalhando o psicológico dele de uma maneira extraordinária. Ele está lapidando o diamante. E a hora que ele estiver pronto, pode ter certeza, não vai mais sair do time. E vai ser um dos maiores jogadores do futebol mundial. Com apenas 16 anos, Ângelo começa a ter projeção internacional. Os jornais esportivos relatam que o jogador é o segundo mais jovem a estirar no time profissional do Santos. Em outubro de 2020, com 15 anos, Ângelo está atrás somente do ídolo Coutinho, que estirou no time profissional com 14 anos. Mas a façanha que colocou a joia na base no holofote da imprensa mundial foi o gol que marcou na vitória por 3 a 1 contra o São Lourenço da Argentina. Ângelo se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Copa dos Libertadores. 16 anos, 3 meses e 10 dias. Ângelo derrubou um recorde de quase 60 anos. Até então, o detentor da marca era o argentino Juan Carlos Cárdenas, que em 1962 marcou pelo Racing, com 16 anos, 7 meses e 2 dias. Ao lado de Newton Batata e João Paulo, Juari formou o trio de ataque demolidor do Campeonato Paulista 78, o primeiro conquistado pelo Santos depois que Pelé parou de jogar. Um time recheado de garotos da base. Juari, Pita, Toninho Vieira, Zé Carlos, Ubi Feijão, Sérgio e tantos outros. Foi esse time que ganhou a expressão Meninos da Vila, que é a marca da categoria de base mais famosa do Brasil. Juari foi o primeiro craque da base, depois da era pós-Pelé, a brilhar no futebol internacional. Depois da conquista do Paulistão de 78, Juari foi vendido para a América do México e jogou no futebol mexicano até 82, quando foi jogar no futebol italiano. No Cáutio, Juari jogou no Avelino, Inter de Milão, Ascoli e Cremonésio. E depois se transferiu para o Porto, onde alcançou a glória no futebol mundial. Juari foi um dos heróis da conquista do título da Copa dos Campeões pelo Porto, em 1987. Vitória por 2x1 de virada em cima do Bayern de Munique. Juari participou dos dois gols do primeiro título europeu do Futebol Clube do Porto. No primeiro gol, tocou por o Angelino Magier, que marcou de calcanhar. Três minutos depois, Magier escapou pela esquerda cruzou para a chegada de Juari, gol do título, uma conquista inesquecível, e colocou o Juari como um dos maiores ídolos do dragão, eternamente nos corações dos portistas. É isso, Santistas! Bom sábado a todos e a noite tem peixão! Abraço! Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.